Foi assim, o povo do Péu foi entrega do Páu. Era assim, nos áreas do Píblio que veio com o outro, a nova palavra de Deus. Olhou para o seu antigo e esse antigo tinha que todo o que criava, o santo, a terra prometida, sendo orientado por ele, como percebes, era o povo que passava por muitas realidades e situações, mas não deixaram de crer, parecendo na caminhada da presença de Deus. Deus faz jogar a palavra do precebo, Deus dá uma napa para alimentar, Deus abre o mal para que aquele corpo possa passar e estar livre de perseguição e destruição, mas Deus também nos dá essa tragação. Essa tragação, esse grande traga, a arte da tragação. Maria, a arte da graça, cuja nome, nos dizem que o Senhor, aconchenta os demônios, cuja nome aconchenta os demônios. Maria não é Deus, mas Maria não se aproxima de Deus, através do seu filho de Jesus. Aquele que Maria atravessa no seu destino nos dá essa nova valência. a primeira valência, a valência do caro. Não mais vai ser o trânsito que é da água da morte, mas essa nova valência nos dá a salvação, queridos Jesus Cristo. Maria foi a primeira cristã, a primeira valência, a valência do caro. O verbo se fez carne e a punha entre nós. E esse verbo que se fez carne e a punha entre nós é o verbo próprio Jesus, que através da vida dessa valência, Deus, assim, o seu projeto e o seu amor, nos dá para a universidade. Por isso, queridos irmãos e irmãs, quando nós falamos a palavra de Deus, de modo essencial, o Evangelho de João 13, 16 e 20, nós podemos perceber esse Evangelho de hoje, todos, 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 assim, importantes para nós apanharmos a fé. É Jesus que nos dá o ensinamento do mundo. É Jesus que diz, eu não venho para ser servido, mas sim, para ser bem. E o Evangelho de João é um exemplo. O Evangelho de João 13, 16 e 20, nos mostrará os pontos que nos ajudam na vivência da nossa fé, como também na vivência da nossa bênção. E, primeiro ponto, o Senhor é um servo. Esse Senhor é um servo. E Ele diz que o servo é maior do que o Senhor Senhor. Ele diz que o servo é maior do que a vida que eu envia. Então, o próprio Jesus está nos sentindo, como um som maior do que o Senhor. Mas, Ele diz que o Pai, o som do som, e a mensagem que Jesus nos faz, é a salvação. Não é como uma missagem, como um recado, é um pré-recognal, uma paritave, em que ele está no ano inteiro, em relação a uma paritave. Mas ele é uma parte inteira, a réplica da bênção. Eu comecei a conversar com o autor, com o autor. Ele me poderá ajudar na missão, me poderá ajudar na caminhada do governo. Hoje, o Senhor nos diz, através do evangelho do João 13, que recebe a ele que eu enviar, me recebe, recebe a mim. Então, o próprio Deus, quando nos dá a sua vida, também nos convida a receber, a acolher o nosso coração a receber. Foi isso que lá me fez. A palavra da dança. Recebeu aquele que Deus enviou. Recebeu aquele que Deus enviou. a gravar cada dia, também a nossa fé. E quem me recebe, recebeu aquele que me enviou. Não merece que só essa fé faltava. O filho, através do próprio Deus, esse filho que vem com Maria, a arma da dança. Um é com o outro que vem. O que é que vem com o aparecimento da terra, a persistência, venceram tudo aquilo que poderiam afogar e matar a dança. Aqueles que desistiram. Aqueles que foram muito encorajados. É aquele que tem outro. Mas é um parque desse povo é bem. E desse povo de Deus. Por isso que nos filhos e filhos e filhos, nós somos a Maria. Essa Maria. E a Maria, que é a intercessão, vai ser a causa do Senhor com nós. Essa arma da dança. A cada vez que morreu do filho, o que me tornou, o que me tornou, o que me tornou. A cada vez que me tornou, o que me tornou, o que me tornou. Mas, não desistiram. Porque trazia consigo essa firmeza e essa certeza. Tanto no nosso coração, na terra, na terra, na terra, como também o seu sininho ao Deus da vida. Traçamos ao Senhor. Que nos ensinam ao Pai da terra. Para viver essa graça. A nossa Mãe. Agora eu vou para o Senhor.